Mais de uma semana após a destruição da barragem de Karhova, no sul da Ucrânia, a cidade de Kherson permanece parcialmente inundada. 40 bairros submersos, quase 2 mil famílias desalojadas. À medida que as águas baixam, a escala do desastre torna-se cada vez mais evidente. Equipas de resgates trabalham lado a lado com voluntários. A campanha de recolha de fundos lançada pelo presidente ucraniano tem agora um espaço dedicado à ajuda dos socorristas. Realmente United-24 aprofundou um escritório de recolha para o alcançar e liquidation e aux auxiliares de recolha 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 de recolha. Podemos, pode ser motopompas, rocava para descapar de recolha de recolha, motos que podem ser, batalhas de recolha 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 de recolha. Mais do que os perigos decorrentes das inundações, as equipas de emergência dizem que o principal obstáculo que enfrentam é a artilharia russa. As operações de resgate têm sido intercaladas com explosões e bombardeamentos. Até esta entrevista teve de ser adiada por causa de um ataque. Quota abertura a recolhaais recolha de recolha bother Worldwide. Fala são objetivos próst greasy nas mas cách 어떻게 desacção à desastrespace recolha de recolha de recolha. Fala sãoazues caras. Pró formulate de recolha 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 provost meal Santos � porque não teve a barreja. Kiev e Moscou continuam a trocar acusações sobre a responsabilidade por este desastre humanitário. A ruptura da barragem resultou na morte de pelo menos 27 pessoas.